Olha, e agora um assunto bom demais da conta de dar água na boca. Em mais uma reportagem especial do aniversário de Goiânia, as comidas com sabores que conquistam o paladar até de quem vem de outras cidades do país. Goiânia é a cidade dos restaurantes e bares com showzinhos. Oh, paixão goiânia, menino! E as noites agitadas nas boates que a gente tanto sente falta. E depois de um rolê top desse, claro, a gente tem que recarregar as energias e dar uma parada com a galera. E uma das opções aqui em Goiânia são justamente os pit dogs, que, por sinal, Goiânia é a única cidade que tem pit dog. O nome pertencia a uma rede que faliu, mas a tradição continuou. A tradição de reunir tudo o que a gente gosta, com muito sabor, tudo isso em um único lanche. Nesse grupo de jogadores, cada um veio de um estado. E a tradição da nossa cidade já conquistou a todos. Porque é gostoso, lanche de Goiânia diferenciada da minha cidade, sou da Bahia. Eu sou de Osasco. Esse é um dos pratos mais tradicionais dos goianienses. Vai virar do paulista também? Ah, já virou, pô. Certeza, conquistou. Muito bom. Afinal, quem resiste a um bacon fritando, assim, com carne, frango, queijo? Hum, dá pra resistir não, né? Mas Goiânia também tem outras tradições, de encher a boca. E a nossa segunda parada pra falar dessa comida, que tem inclusive a ver com esse clima, assim, ó. Não que a gente só coma quando chove, mas que aumenta a nossa preferência. É só o tempo dar uma mudada. Obrigado, Anderson, que a gente tem que procurar pra saborear. Ainda não sabe do que eu tô falando? Uma dica, tem a ver com milho, viu? É a pamonha. Quem tinha, não há quem resista. De doce, sal, a moda, do jeito que o freguês mandar. Vendo uma diversificada, né? Querendo outros produtos, né? Vamos falar assim, recheios, ingredientes na pamonha, né? Antes nós tínhamos só a sal, a doce e a moda. A hoje não. Hoje a gente tem a sal com queijo catupiry, a doce com queijo catupiry, carne seca, de frango. Então veio tudo pra incrementar o nosso cardápio. A Andréia até tenta comer um pouco, mas não tem jeito. E quando pergunta se ela gosta mesmo da pamonha, olha a sua resposta. As pessoas que falam que não gostam de pamonha, a gente já fica assim. Será que é Goiânia? Esses catarinenses gostam tanto da nossa tradição, que tem que levar pra família que tá no outro estado. Senão dá briga. Quando a gente volta, sempre tem as encomendas pra levar pra casa. Isso, a família inteira pede? Família, esposa, se não for, não entra em casa. A gente vai embora no sábado, sexta-feira aí, às seis horas, a gente vem aqui, vai botar umas dez assim e leva na mochila. E olha que se engana, quem pensa que o goianiense só gosta de pamonha na época do frio. Essa pamonha aqui mesmo, completou 30 anos e o salão tá sempre assim, ó, cheio, faça chuva ou faça sol. Afinal, quem não gosta de uma delícia como essa aqui, ó, ainda mais quando o queijo chega e estica assim. Aí é pra rasgar o goianês e falar o trembão absurdo, viu? E com chuva ou sem chuva, se tem outro prato que o goianiense adora, é a tal da jantinha. Aquela que vem com espetinho assado na hora, na brasa e às vezes nem precisa de muita coisa pra acompanhar, né, seu Hélio? Gosto muito. A jantinha é o prato predileto do goiano. Tem pedido melhor do que misturar tudo isso? Ah, de jeito maneiro. O prato tradicional conquistou até quem não é daqui. O Laércio roda o Brasil todo e quando passa por Goiânia, não vai embora sem comer uma jantinha. Pra você de casa ter noção do tanto que a jantinha é o carro-chefe aqui, tenta imaginar a quantidade de jantinhas que já saíram numa noite. 500? Bem mais. Quase mil jantinhas em uma única noite, é isso mesmo, já? Dia de sexta-feira a demanda é essa. 700, 800, já cheguei a vender até 950 jantinhas em uma noite. É bom mesmo, feijão tropeiro, arroz, a mandioca derretendo, isso chama atenção. O bom mesmo é sentar na mesa e jogar a conversa fora, mas quem prefere comer em casa, não tem problema, tem delivery. E pra todos os gostos. Já dá pra pedir a pamonha, jantinha e o x-salada. E pra comemorar o nível de Goiânia? Vai pedir qual aí? Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei.